Eu era pequenino, tinha 5 anos e a minha mãe, aliás, não, eu tinha 5 anos e os meus pais não são ligados à música e estava no jardim de infância e a tocadora teve a ideia de criar um pequeno rancho e com esse rancho trouxe uma tocata profissional que tinha um acordeão, uma acordeonista, eu gostei do instrumento, lembro-me que na altura se calhar não achei tanta piada à música, mas aquela caixa com aqueles botões e aquele follo fez-me querer ser músico e pedi à minha mãe que me inscrevesse numa escola de música para aprender acordeão, ela ao princípio não entendeu bem porque, nem ligou muito, passada uma semana voltou-lhe a perguntar se não já tinha inscrito na escola e ela assim o fez e a partir daí foi continuado a estudar. Várias, várias, mas aquelas mais importantes neste momento seriam Lester Young, Herbie Hancock, Greg Osby, Steve Coleman, George Russell, Mark Turner, as pessoas que me vêm à cabeça neste momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.